Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Tudimelo do curso AulaDeContrabaixo.com E o assunto é esse, ó, penta! Beleza, show! Galera, é o seguinte, uma escala muito utilizada, muito utilizada por muitos baixistas, tá? Alguns utilizam como meio escravidão, né? Dependentes dela, outros até que dominam legal, massa, show de bola Mas, assuntos paralelos à parte, né? Toda a escala, gente, a gente não deve estar dependente dela, beleza? Vamos utilizar as escalas como ferramenta, né? Pra você estar aí criando as suas melodias, etc e tal Uma coisa é você estar sentado pra estudar, né? A teoria, escala, coisa do tipo Outra coisa é você estar ali tocando, grufando, enfim, né? Você ali estar produzindo música, né? Não necessariamente precisa, você precisa estar pensando em escalas Mas o assunto é penta, vamos estudar agora, isso mesmo Bom, eu separei aqui pra vocês, aqui, o nosso estudo de hoje, né? A penta menor, isso, a penta de mi menor Muito fácil, mi, sol, lá, si, ré, beleza? Essas são as notas da penta de mi menor A penta de mi menor e outras, as doze pentas, todas, mais, todo o braço do instrumento Isso a gente vê no curso aulasdecontrabaixo.com A gente está aqui na descrição do nosso vídeo Pra você conhecer mais e, quem sabe, se inscrever agora, né? E já iniciar os seus estudos, né? Lá você vai encontrar vários módulos, apostila, né? Muitos conteúdos e ter um suporte aí diário, via WhatsApp, Facebook, tá certo? É nóis, tamo junto É... vou fazer aqui pra vocês, ó No modelo, se eu tiver tocando, se eu iniciar, por exemplo, da tônica aqui Com o quarto dedo, ó Beleza? Ascendente Descendente Se eu iniciar com o dedo 2 Até a oitava Beleza, ó 2, 1, 2, 4, 2, 4, né? As notas que eu já mencionei Mi, sol, lá, si, ré e a oitava Aqui, ó, com o dedo 1, 1 Um modelo muito utilizado Beleza? Descendente Descendente Ok Descendo pra oitava, tá? Começando aqui do misão grave Do mi aqui, ou do mi baixo de cinco cordas, né? É interessante você fazer em duas oitavas Olha como é que fica aqui Beleza? Show de bola Então, galera, é o seguinte Os acordes são mi menor e lá sete Tá certo? Mi menor sete e lá sete Pra que o lá sete? O lá sete pra dar uma intenção aí Dórica, né? No nosso mi menor Beleza? O que caracteriza o modo dórico? É um acorde menor com a sétima menor Onde nós temos aí a nossa nona maior Quarta justa e a sexta maior Ok? Show de bola! Então, mas eu vou estar utilizando somente a penta de mi menor Ok? Vez ou outra eu posso tocar a sexta maior de mi menor Beleza? Vai ficar a intenção da penta menor com a sexta Certo? Penta menor com sexta Show? Certo? Ó Mi, ó Sol, né? Tudo dá penta, beleza? Só penta, só penta Beleza? Mi menor, mi menor, tá? Ó, vou utilizar agora a sexta maior Sexta maior de mi Que é a terça maior de lá Beleza? Então, isso seria aqui no nosso solo, ó Pra você estar estudando aí Pra você estar praticando, né? Só pinta de mi menor, ó Caso você esteja começando agora no contrabaixo Pega só aqui nessa região, ó Tá? Então, é mais importante, né? O que é mais importante é você saber o som que você quer tirar Tá certo? Do que ser dependente aí da própria escala Beleza? Mi, mi, mi Ré, si, lá Sol, mi B Devagar e sempre, ó Desça, ó Desça menor Lá Si Só penta, beleza? Então, harmonia ali Trabalhando a harmonia Mudando ali Certo? E vai Você vai Dar as tensões Referente Ali o que você está querendo tirar Porque vez ou outra Nesses dois acordes aqui Vamos estar entrando em outras tensões Por exemplo Quando o seu repousar No si Beleza? Quando eu estiver no Lá 7 Tá? Vai tocar uma nuna Beleza? Uma nuna do Lá 7 Que soa bem legal Né? Então, faz parte de uma tensão Beleza? Mas no caso aqui Nesse exemplo O tom É somente Mi menor Tá certo? Com a intenção dórica Tá certo? Coloquei ali o Lá 7 Para dar essa intenção É um Lá 7 Com baixo Em Mi Tá bom? Para o nosso exemplo aqui de hoje Beleza? Brother Eu te aguardo no curso Aulasdecontrabaixo.com É muito fácil Digita aí Aulasdecontrabaixo.com Dá uma analisada Na página de apresentação Do nosso curso E clique em começar agora E já preenche os seus dados Tá? Após isso Você já terá acesso A todos os conteúdos Você vai receber no seu e-mail Tá? Um acesso De usuário Né? Login Que é o seu login É o seu login É o seu e-mail Mais a sua senha Tá certo? Você está caracterizando a sua senha Após isso Você já acessa Lá na plataforma Tanto celular Você acessa Viu computador O seu tablet Tá bom? Você pode estar imprimindo Aí a sua portila Beleza? E Acesso aí Por um ano Tá bom gente? É nóis Tamo junto E eu te aguardo Quinta-feira agora Tem live Tá certo? Fica ligado hein? Ativa o sininho No celular Para você receber a notificação Assim que o vídeo Entrar no ar É nóis Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo